Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport9 Eu e meu amigo DJ Clay 2 somos do canal do Youtube intitulado Nubons, os noobs que também são bons É isso aí pessoal, e como vocês podem ver pelo gameplay de fundo, Destiny volta a aparecer no nosso canal E como vocês também podem ver, mais um vídeo com a arena, prisão dos anciões E o objetivo do vídeo de hoje é mostrar como derrotar Calyx, o renascido, que é um mecanoide, super desenvolvido, bombado Ele já apareceu como o boss final da arena 34, e nessa semana de 9 de junho de 2015, ele veio na arena 32 Bom, basicamente vocês estão vendo aqui, eu já empunhei a minha galahorn, basicamente é partir pra ignorância Tendo um titã, nós temos aqui a participação mais do que especial dos meus amigos René Reis e Daniel Cada um com uma classe diferente, eu tô de caçador, o René de titã, titã sempre muito importante aqui na prisão dos anciões Ele vai abrir lá a arma de luz, mais uma vez, e o Daniel de arcano E basicamente o que a gente vai fazer, assim que a gente sair, é ir lá mostrar o canto que a gente considerou mais tranquilo pra matar o boss Vamos lá então, e aí, na medida que a batalha for avançando, eu vou passando a dica pra vocês de como derrotá-lo com facilidade Ele é chamado de renascido, mecanoide, reconstruído, que vive de novo, porque a gente já matou ele, já derrotou ele na terra Bom, vocês viram aqui que a gente saiu e tá indo pra direita Ali é o cantinho que a gente considerou mais favorável aqui, porque tem alguns bichos pra matar, pra variar, né Alguns inimigos decaídos Eu dei uma anubada aqui, caí da plataforma, mas já estou de volta Então a gente dá uma limpada aqui na área E vocês vão ver um inimigo que vai aparecer aqui já já Que é decisivo aqui na nossa batalha Que esse que tá aqui na frente, ó Tá vendo aqui? O que eu acabei de matar é o Servo de Arcontes Uma espécie de rebaixado que se ficar perto do boss, faz com que ele recupere a vida, porque o boss suga ele Então a gente tem que estar atento Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é matar esse rebaixado Pra evitar que o boss regenere vida e depois esperar ele chegar perto Assim que ele se aproxima aqui da gente, vocês viram que o Renner abriu a arma de luz e aí ia mandar a bazuca nele E ele morre rápido, ele perde energia com uma certa facilidade Com a presença do rebaixado ele devora éter e regenera vida Mas agora ele já começa a perder vida com muita facilidade E tome Galahorn nele que vocês tiverem de mais forte aí em termos de arma pesada Não precisei nem usar refil, porque aqui é o level 32 Se fosse um 34, recomendaria que cada um tivesse Galahorn e refil de pesada Agora ele foi derrotado E a gente tem que ir atrás do alvo antes que ele alcance aquele checkpoint lá Aquela área marcada no mapa Que é um capitão Então Com tudo pra cima dele, já tá morrendo aqui E aí Passamos rapidamente do boss Vocês viram que foi bem rápido Claro que ajudou pelo fato de ser no 32 Mas o mesmo raciocínio, a mesma estratégia vale para a Arena 34 No caso da Arena 34 eu recomendo que todos tenham Galahorn e tenham refil de pesada Que acho que não haverá muitos problemas Bom galera, espero que o vídeo tenha sido útil Se tivesse sido útil não deixe de dar um like aí se é importante mais para o nosso canal Se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal Não deixem de se inscrever no canal Nubons Os noobs que também são bons E até o nosso próximo vídeo Aquele abraço Campeões dos Anciões, não Vocês venceram Você lutou Você venceu Seu tesouro Aguarda Aquele abraço Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.